A Assembleia Geral. Eu diria, para dizer a verdade, foi uma extraordinária Assembleia Geral do Sporting do Portugal. Como eu disse há pouco, quando encerrei a Assembleia, de que é uma honra muito grande ser Presidente da Assembleia Geral do Sporting, pela forma como os Sportingistas se identificam com a ordem de trabalhos, como se preocupam em falar sobre as questões importantes, dispõem de parte do que é supérfluo e hoje foi mais uma dessa Assembleia dentro daquilo que eu defino como um Sporting novo, com nova visibilidade, com nova interpretação daquilo que tem que ser o futuro do Sporting do Portugal e por isso foi uma Assembleia Geral de afirmação clubista, de defesa dos interesses do clube, de colocando em cima da mesa tudo o que efetivamente haveria a colocar por parte de todos aqueles que usaram da palavra e foram todos que quiseram, não foi cerceado a qualquer impedimento para usarem da palavra e por isso tudo aquilo que aqui se passou foi de uma grandeza e de uma elevação extraordinária. Também uma afirmação sem limite ao Presidente Bruno Carvalho e à direcção. Só quem efetivamente aqui não assistiu é que poderá pôr isto em causa espontaneamente como de uma afirmação de, não por emotividade, mas por a assunção e a interpretação dos esclarecimentos que Bruno Carvalho deu com rigor, com todo o cuidado em que nada ficasse por explicar e nada ficasse por dizer e os Sportingistas tributaram todo esse esclarecimento, toda essa forma de colocar as questões, de falar sobre a vida do Sporting com grandes, grandes afirmações de carinho, de respeitabilidade e de confiança. Basta ver, existir, como de pé os sócios aplaudiram, o Bruno Carvalho, que não é muito, muito normal ver-se isto pelas Assembleias Gerais dos Clubes e de uma forma tão espontânea, tão clara, tão competente, de como foi hoje aqui dentro desta sala. Mesmo tendo em conta que havia aqui um ponto na ordem de trabalhos, poderia ser transformar esta Assembleia num momento mais quente? Olha, eu tenho para mim que os sócios do Sporting com o Portugal estão muito conscientes das suas responsabilidades, sabem de onde vêm, onde estão e para onde querem ir. Não se deixam iludir, não são daqueles que se levantam para bater palmas porque ou se falou mais alto ou que se disse uma palavra bonita. Não. Eles reagiram sempre que tiveram a possibilidade de interpretar da forma como as coisas lhes estavam a ser ditas, e estavam a ser ditas fundamentadas e com base em documentos concretos, de apuramento, através de auditorias de grande dignidade e de grande preocupação e de grande rigor. Eles reagiam em termos da comparação que faziam, pelo que estava a dizer Bruno Carvalho e o que estava a acabar de ler, efetivamente, na auditoria. Portanto, eu tenho para mim de que esta Assembleia foi a expoência da competência e do conhecimento e do grande sentido de responsabilidade dos sócios do Sporting com o Portugal, que já não se deixam embarcar em ilusões, efetivamente, em utopias, em megalomanismos, mas sim com base no conhecimento e do que importa para o Sporting com o Portugal. E, por isso, tudo o que aqui se passou em relação à força que foi dada ao Bruno Carvalho e à direcção em relação ao pavilhão, ao rescindir com a Somag. E, portanto, vá para adiante com todo o apoio do Sportingista que foi manifestado da forma que nós vimos. Também, eu diria, a homenagem a dois ao sócio número um e ao sócio número cinco com uma expressão tão forte de sentimento, de aclamação, como nós vimos, em que eu referi, porque não podia deixar de o fazer, foi um momento histórico, não só desta Assembleia, mas da história das Assembleias do Sporting Clube de Portugal. Não foi só o momento por si, eu diria que foi a força do respeito por todo um passado, daquele que nós respeitamos e dignificamos, personificado naqueles dois associados. Portanto, foi um momento também extraordinário da vitalidade do clube. Falou-se também da extinção das empresas que era um peso pesado no Sporting Clube de Portugal e que foi aprovado com 4.562 votos contra uma abstenção, contra quatro votos de abstenção. Portanto, é bem demonstrativo da forma rigorosa como os sócios, efetivamente, votaram. Como também a auditoria, como já aqui foi dito, o tempo que teve de apreciação para que os sócios digerissem bem, analisassem bem o que estava a passar, foi um momento muito importante de clarificação e de verdade no Sporting Clube de Portugal. Bem, e culminámos com, em termos de votação, com a aprovação do orçamento e do plano de atividades de julho de 2015 a junho de 2016, com 92,3 dos votos a favor. Eu penso que isto é bem significativo e afirma inequivocamente do apoio que os sócios do Sporting Clube de Portugal hoje depoem na mão do Presidente Bruno Carvalho e da direcção. Acho que são momentos importantíssimos. E depois, aquilo que competia ao Conselho Fiscal, depois de uma análise minuciosa, profunda, com a competência que encerram todos aqueles membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, com quem foram, efetivamente, contratar, diremos assim, com independência, poder-se fazer o inquérito e fazer a proposta de disciplinar, e que todos nós ouvimos, aos quatro associados, dois não foi necessário porque antes pediram a exemoração, ao Luís Duque, que uma suspensão de um ano e ao Godinho de Lopes, são coisas sempre desagradáveis, mas, efetivamente, quem não quer ser cordeiro não lhe veste a pele, ou, invertendo, quem não quiser ser louco não lhe vista a pele e que aponta para a expulsão. Mas, o Godinho de Lopes teve toda a oportunidade de responder às notas de culpa, se não o fez, só se o deve e à sua consciência. Pode recorrer para a Assembleia Geral, 30 dias após da nota, de receber a nota, a nota de culpa, ou para os tribunais comuns, porque, felizmente, em Portugal, todos podem, efetivamente, defender-se em termos daquilo que entendam são os seus direitos e, do que, porventura, entendam que o está culpabilizado, uma coisa que entendem que não merecem essa culpabilização. Mas, tiveram todas as oportunidades, a Assembleia Geral reunirá, se for caso disso, para lhe dar a oportunidade da sua defesa, como os tribunais comuns podem, podem, efetivamente, recorrer.